Gente, mas aqui tá um dia tão lindo Olha o trator Ó, aqui E agora nós vamos ali Olha o sol Pra vocês terem noção do sol que tá aqui Nós estamos indo ali ver a granja da minha mãe Mãe do céu Mas é muito pinto, hein, minha filha Meu Deus Mãe, esse cercado aí não tá pouco? Não, mas vai ficar na ração de 40 Olha, gente Não é granja Mãe, é porque Olha lá, aquela galinha lá, tava lá no curral Tirou lá no mato Olha lá os dois pintinhos dela Agora sabe onde é que ela tá vindo comer? É bem aqui Mas esses pintinhos aqui é de todas as galinhas? Não, aqui tem 51 de granja O resto é caipira Tem uns caipirinha aí, tá vendo? Ah, a senhora comprou Não, comprei caipira não É os meus aqui que eu fechei Meu Deus, que graças Aqui bate um solzinho, mãe? Bate Bate até muito de tarde aqui Tem que botar até a lona aqui desse lado Aí de noite eles estão dormindo na lona Tá a luz aqui Tampa por cima e põe a luz Ai, tem pescoço pelado Tem muito pescoço pelado Parece que é uns 3 ou 4 Gente, que gracinha Olha, tô vendo duas aí Pescoço pelado, é doido Quando minha mãe comprou aqui, pessoal, tava bem menor Eles estavam menores Tava Agora porque já cresceu Aí parece que tá muito e o espaço tá pouco Mas ela já vai aumentar Não, eu vou soltar eles Ah, a senhora já vai soltar, mãe? É só pra comer ração Mãe Vai Vai que ela te pega, seu bonito Olha, gente Vai lá, meu A meu é a maior corredeira atrás de pinto, meu filho Vai lá, meu Aqui a galinha avança, tem uma cara da gente Misericórdia, mãe Vai lá, meu Gente, olha aqui Aí esses aqui, tá vendo eles pegando solzinho ali, ó É, eles pegam solzinho Aqui é o ar livre Prama, não tem perigo de chover nessa época que não tá chovendo mais Não, mas eu tenho a lona Ah, a senhora tem a lona Meu Deus, e essa lona grossa? É Aí de noite tampa com a lona e acende a luz Acende a luz, aí a luz, ó Gente, aqui não é frio, tá? Só pra lembrar vocês Mas mesmo assim Mas você acredita que o rapaz falou assim Nós não, nós não cende luz pra eles Aí eu falei, não, mas lá em casa eu vou senter Porque lá eles ficam dentro da loja, né? Aí minha mãe comprou um pouco pra você Esses maiores foram comprados Foi, e esses menorzinhos é caipira É, os caipira aqui dela mesmo É Mãe, mas que grajalzinho bom, minha filha Foi o Luiz que fez Que gracinha E não morreu nenhum ainda Nenhum, graças a Deus E o que a senhora colocou na água que ela tá vermelha É Olha, gente, que lindo Esqueci o nome É, Terramicina É Terramicina, gente É ótimo pra você colocar Por isso que a água fica vermelha Minha mãe, esse bebedor, ele não tá triscando no chão No chão não, ali no grajal É, não Ó, ele não trisca E tem que trocar a água toda hora Todo dia Todo dia Até duas vezes no dia Não é que troca, eles bebem a água Sim, é isso, como dia e noite Dia e noite Porque com a luz acesa, gente, eles comem dia e noite Quando tem uma turma dormindo, a outra tá comendo Essa ração aqui também, gente, ela é de crescimento, ó Essa aí já é Essa aqui já é pra, é aquela ração especializada Aí daqui o dia não vai soltar eles ali, ó Mãe, eu quero Solta aqui pra eles empastar Eu quero gravar Olha aqui, gente, o pescocinho pelado O pescocinho pelado aqui pro lado de fora Ó, bonitinho, né Ai, mas é uma gracinha Olha aqui os cachorros, gente Ficam doidinhos Ai, mas eu amo vir aqui ver eles Aí de tarde pega muito sol ou não, mãe? Pega, de tarde não É só aqui assim, ó Mas aí, minha filha, eles ficam com muito calor Aí eu cubro aqui, ó Aquela lona ali Aí quando é de noite nós cobre aqui por cima Aqui por baixo, não Gente, e desse jeito aqui Escapa tudo Porque eu sei Eles estão presos, né E daqui uns dias minha mãe já Daqui uns dias minha mãe já começa a soltar Eu criei muito lá em casa desse jeito Ó, na ração e na água A maioria aqui é botadeira Porque eu tô mais interessada nos ovos É, mãe, mas eu fico encabulada, mãe Porque a senhora mata as galinhas tudo As galinhas que botam Não, mas a minha filha galinha não pode deixar muito tempo, filha As minhas Eu tenho galinha lá que tem seis anos Não, não bota mais não, filha Será, mãe? Bota, tadinha Eu fico com dó de matar as minhas, gente Eu aqui eu quero ver se fica um ano A minha diz que é pra ficar dois Ah, fica não, mãe Não, eu não tenho dó não A senhora come tudo Como tudo Aí por isso que ela comprou esse aqui, gente Porque esse final de ano Esses grossão aí parece que é macho, dizendo, Luiz Pois é, a senhora, por que a senhora não comprou tudo feio? Não, filha, tava misturado Você não dá pra ver muito, não Mãe, mas o de Cristo tudo é galo É, mas Esse aqui mesmo é galo Aí tu vai ter que separar Não, mas deixa o bichinho aí Que nós come Que graça Ah, não, eu quero um grajal desse lá em casa, mãe Pois é, pede o Luiz que fazer pra você Eu vou pedir Que aí eu vou fazer também lá em casa Eu quero pôr muita galinha pra chocar agora, mãe É, é Aqui ao todo tem quantos, mãe? Hã? Aqui ao todo tem quantos? Eu não sei Porque nós compramos 50 E ele me deu um Eu falei, eu quero um de presente Ele pegou e me deu um Ah, mas aí a senhora não sabe quantos que a senhora tirou da galinha Não, 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 não Mãe, tira aqueles dois ali da galinha Porque aí ela... Não, mãe Esbica nos outros Agora, quando nós soltemos aqui Eu vou fechar aqueles pequeninhos que estão por aí Mãe, aquele bezerro lá, por quê? É porque a novinha do Giovanni não quis ele Ah, não, vou levar ele Então, filha, do Giovanni já deu a metade pro Luiz e tá mamando na minha vaca Ah, meu Deus Gente, vou ali mostrar o bezerrinho, a coisa mais linda Não sei, acho que trisquei no trim da porta Mas é triste ele sozinho, mãe Não, filha, se você ver, tem que estar animadinho De tarde do Luiz, aí depois eu vou mamar Mãe, a senhora põe que tanto de terramicina Pouquinho, filha, pouquinho Não é muita, não Uma colher de chá Não, eu coloco um pouquinho assim, ó Eu não meço nada, não Essa telinha aqui não machuca o pezinho deles, não Mostrar aqui pra vocês, gente Olha os cachorros aqui, meu Deus Mas é porque... Não, essa tela aí é de plástico Gente, deixa eu mostrar A tua era de plástico? Não, era dessa telinha Não Não, é plástico Deixa eu explicar aqui Olha, a tela que eles estão pisadas é de plástico Tá vendo que eles fazem o cocô deles, cai aqui embaixo É Então aqui é um ótimo adubo, mãe Se a senhora não fizer, eu até levo Pode levar, filha Aqui, pequena O Luiz botou duas aqui dobradas Pra ver se ele ficava debaixo da luz O Luiz disse que até arrependeu É, porque é o tanto de cocô É, só pra segurar a bolsa E depois ele disse que quando nós soltar, ele vai tirar É, tem que tirar e limpar Mãe, aqui, ó Essa tela de plástico, ela não machuca Já essa aqui, ela machuca, gente Lá em casa, até os de lá de casa E era pra comprar uma tela Essa tela aqui, menor Menor Porque não tinha lá Aí eu peguei e comprei Eu peguei e comprei essa, sabe? Porque aqui eles enfiam a cabeça É, aqui é bom que esses daí Bota a cabecinha de fora É Não, filha Eu tava assim, ó Então o certo tem que ser todo na telinha de plástico Porque lá em casa também Essa tela aqui, ela machuca, gente Corre o risco de machucar a asa Machucar o pescoço E a telinha de plástico não machuca Agora Ei, ei Mel, você tá correndo atrás de que aí, Mel? Ó lá, tem um pinto solto, gente Agora eu vou mostrar aqui o bezerrinho Ó, que a minha mãe falou Até pedi pra minha mãe Mas não é da minha mãe É da minha irmã E o meu cunhado não dá, gente Olha que gracinha Ele tá aqui dentro da casinha, ó Que era da Judite Oi, amor Tadinho, gente Tá tão tristinho Porque não tem a mãe Eu fico pra morrer de dó, gente Porque É muito triste Deve ser muito triste sem a mãe, né? Ainda mais um animal tão pequenininho Deixa eu ver se ele olha pra cá Oi, amor O Todd foi lá, ó E ele olhou agora Ele tá vendo o Todd Vem cá, vem Eita, mamãezinha Uma gracinha Pula não, Todd Deixa eu ver se eu consigo Onde ele dali pra vocês Oi Olha que lindo, gente Ele é macho Mas ele não olha pra cá Ei, aqui, ó Aí eles estão criando ele Na vaca da minha mãe Porque a minha mãe Tem uma vaca leiteira E aí tá criando ele Mas ele não fica lá com ela ainda Porque ele é muito pequeno Mas a minha mãe Diz que a hora que ele tiver Maior Vai soltar ele ali Com as outras vacas Pra ele acostumar mais, né? Porque ele é bem bebê, gente Olha o tamanzinho dele, ó Pra vocês verem Nasceu essa semana Todd, você tá indo fazer o que aí, Todd? Me conta O que você quer ir fazer aí? Não vai de jeito nenhum Ele quer ir lá lamber o bezerro Porque eu sei bem O Todd, quando vê um bezerro Ele pensa que é a Judite Que é a Vitória Vem, Todd, vamos Então é isso, amores Eu quero saber Se vocês gostaram aí Da granja da minha mãe Eu vou levar até esse adubo aqui, gente Porque esse cocô aqui, ó É muito bom pra colocar nas plantas Ainda mais dessa ração de crescimento Olha o tamanho Mas essa semana Semana que vem Minha mãe diz que já vai começar A soltar eles Pra eles partarem ali E aí traz eles de volta E aí eu vou estar aqui Pra mostrar pra vocês Vocês me avisam E daí eu quero saber Se vocês gostaram desse vídeo Teve gente que amou demais, ó A Mel Essa aqui é uma televisão pra Mel Ela fica doidinha querendo pegar Olha, gente Os bichinhos tudo dormindo É lindo demais Então se você gostou Deixa aí seu joinha Compartilhe nas redes sociais Um grande beijo pra todos vocês Deus abençoe Vamos, Kira Que você tá babando de novo Que você tá babando de novo E aí 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 E aí